Olá mais uma vez, cá nos encontramos novamente para mais um estudo das lições da Escola Sabatina que tratam da preparação para o tempo do fim. E hoje temos algo fascinante, tremendamente atual, que vem na sequência do estudo que tivemos na semana passada. Olá Pastor, mais uma vez, seja bem-vindo. Olá Filipe. Vamos começar como sempre pedindo a benção de Deus para o que vamos dizer e vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos Senhor pelo privilégio que mais uma vez na Tua graça Tu nos concedes de podermos estar aqui para falarmos de assuntos que vêm revelados na Tua Palavra e que são de importância vital para o Teu povo que vive nos últimos dias da história deste mundo. Senhor, que o Teu Espírito, sem o qual nós não podemos compreender as coisas de forma correta, que o Teu Espírito nos assista, que seja Ele Senhor a orientar as nossas mentes e também a colocar na nossa boca as palavras apropriadas. Permito que todos aqueles que possam assistir este vídeo possam ter a certeza daquilo que está revelado nos Seus corações para assim podermos ficar imunes contra a guerra que nós sabemos o inimigo fará contra o Teu povo nos últimos dias. Favorece-nos Senhor com a Tua iluminação. Tudo isto pedimos e pela fé Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O pastor, o estudo desta semana está, essencialmente e não só, mas essencialmente centrado à volta do capítulo 13 do livro de Apocalipse. Antes de entrarmos nos detalhes que são apresentados, talvez o pastor queira num minuto fazer um resumo de quem são esses poderes que são apresentados nesse capítulo 13 que estabeleça as bases para aquilo que vamos dizer a seguir. Basicamente, o capítulo 13 que vem na sequência depois do 12 apresenta duas bestas, duas feras, que são dois grandes poderes que estão em especial incidência na última parte da história da Terra, não apenas na última parte, nos últimos anos, mas nos últimos tempos da história da Terra, e que têm um papel preponderante nesses mesmos acontecimentos. Como é que podemos fazer uma breve apresentação desses poderes, identificá-los para servir de base àquilo que vamos dizer a seguir? Pois bem, eu começaria por dizer se há capítulos proféticos na Bíblia que não deixam margem para dúvidas quanto à sua interpretação, um deles é o capítulo 13. Por exemplo, já o mesmo não podemos dizer relativamente ao capítulo 17, onde existem algumas interpretações diversas, embora no geral, digamos, haja um consenso geral sobre o que é que significa também a profecia de Apocalipse 17, mas relativamente ao capítulo 13 de Apocalipse, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Portanto, o capítulo 13 de Apocalipse apresenta-nos duas bestas, portanto, que é um símbolo de poderes, de impérios, de governos, e, portanto, não apenas... E eu aqui quero realçar este aspecto, que é muito importante. A interpretação que nós, Adventistas, do sétimo dia, fazemos relativamente às duas bestas apresentadas no capítulo 13 de Apocalipse não é de origem Adventista. Ou seja, não fomos nós que inventámos esta interpretação. A primeira besta foi identificada já há muito tempo e pela esmagadora maioria, se não para dizer mesmo por todos os reformadores protestantes, como sendo Roma-Papal. E quando eu falo em Roma-Papal, portanto, falo do sistema político-religioso, portanto, está centralizado em Roma, portanto, o Vaticano, não é? E de todas as suas ramificações, portanto, a Igreja Católica Apostólica Romana. A segunda besta também foi identificada mais tarde, portanto, não foi no tempo dos reformadores protestantes, mais tarde, mas também por alguns protestantes como sendo a própria nação norte-americana. E é interessante que aqui na lição de quinta-feira, o autor até diz o seguinte, ao longo dos anos, os estudiosos da profecia bíblica têm seguido os eventos mundiais com grande interesse, especialmente na medida em que parecem estar relacionados com o tempo do fim. Pense, por exemplo, no papel dos Estados Unidos da América, pois ele diz, já em 1851, alguns adventistas identificavam os Estados Unidos da América como sendo a segunda besta. Mas eu vou mais longe, ainda antes desta data, 1851, já havia alguns protestantes, ainda antes do surgimento, portanto, até antes do surgimento do grande desapontamento, que identificavam a segunda besta como sendo eventualmente os Estados Unidos da América. Aliás, eu, o verão passado, tive a oportunidade de ler um livro fabuloso, que eu até recomendo. Um livro foi publicado no Brasil e creio que é muito raro um livro que seja escrito em português ser depois traduzido para o inglês, mas foi o que aconteceu com este livro. Ele foi traduzido para o inglês, para o espanhol, acho que até já foi traduzido para o francês também. Realmente o livro é excepcional, eu tiro o chapéu ao seu autor, é uma forma de dizer, que é o nosso irmão Vanderlei Dornels, que escreveu o livro A Última... O Último Império. O Último Império, exatamente. Eu li esse livro com muita atenção, do princípio ao fim, e devo confessar que aprendi coisas nesse livro. Não aprendi a essência, não é, que já conhecia e conheço, pela graça de Deus, há muitos anos, mas houve pormenores que eu descobri nesse livro, que eu desconhecia, nomeadamente da história dos Estados Unidos. E, portanto, ele lá, logo nos primeiros capítulos, refere a essas interpretações que começaram a surgir no mundo protestante, no mundo protestante, de que os Estados Unidos poderiam, eventualmente, ser esta segunda besta. Portanto, qual é a identificação que nós, Adventistas do Sétimo Dia, sempre demos e continuamos a dar? E faço aqui uma ressalva, um parêntese, para dizer, se alguém vos tentar convencer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu não falo em meu nome pessoal apenas, eu falo em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se alguém vos tenta fazer convencer que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, temos outra interpretação, podem ter a certeza que essa pessoa está a mentir. Portanto, nós, Adventistas do Sétimo Dia, continuamos a acreditar que estas duas bestas, escritas em Apocalipse Tril, são, por um lado, o papado católico ou romano, a primeira besta, e, por outro lado, a segunda besta, os Estados Unidos da América, e, particularmente, ou mais especificamente, o protestantismo norte-americano, porque o protestantismo foi a religião, digamos, dominante ou predominante nos Estados Unidos da América. Pastor, falando da primeira parte de Apocalipse 13, portanto, dessa besta que sobe do mar, e depois falaremos da outra a seguir, essa besta que sobe do mar, ela é identificada com muitas das características de alguns poderes que estão lá atrás no livro de Daniel. Portanto, podemos ler no capítulo 2, por exemplo, a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Portanto, esta linguagem é paralela com uma linguagem que nós vimos lá atrás no livro de Daniel. Como que este poder acaba por ser uma herança, digamos assim, profética, desses poderes que vinham desde o tempo lá atrás, que assumem um grande domínio, porque o final do versículo diz que o dragão, que nós vimos na semana passada quem é claramente, que é o próprio Satanás, deu a este poder o seu trono, o seu domínio e grande poderio. Portanto, esta besta que nós identificamos como o papado romano, ela tem a sua autoridade, ela recebe a sua autoridade, não da palavra de Deus, não das Escrituras, mas daquele que se opõe a Deus. Por aí nós podemos perceber qual vai ser, ou qual foi e está a ser, a linha de conduta deste poder que é de oposição ao verdadeiro Deus. E quando nós vemos que é uma besta, portanto, é um império, é uma nação, estamos a falar de alguém que exerce uma enorme influência sobre aqueles que são os seus sólidos. Fazendo um pequeno resumo histórico, nós estamos a falar em particular de um exercício de poder que vai principalmente desde o ano 538 até 1728. E durante esse tempo, a história assistiu a como este poder ditatorial e déspota fazia o que queria, fazia o que apetecia, e quem não se sujeitasse, sofria as piores das consequências. E estamos a falar que já nesse tempo é um poder que se opunha àqueles que eram os santos, àqueles que eram o verdadeiro povo de Deus. Mas, em sua opinião, esta é uma característica intrínseca deste poder que está aqui, fazer oposição ao verdadeiro Deus. Exatamente. Essa, diria, é a principal característica, mas depois essa principal característica manifesta-se em outras características secundárias. Quando faz aí referência aos símbolos, aos animais simbólicos mencionados nesta primeira besta, são os mesmos de Daniel 7, é um facto, eu diria que esta besta consegue aglutinar todas as principais características desses impérios da Antiguidade. Normalmente, quando nós estudamos o livro de Daniel, e particularmente o capítulo 7, esquecemos de referir um ponto que é muito importante. Todos esses impérios referidos na profecia de Daniel 2, na profecia de Daniel 7, e depois também em Daniel 8, mas em Daniel 8 já não faz referência à Babilónia, é só da Medo-Pérsia para a frente, o aspecto que não é feito referência é que todos esses impérios, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, tiveram uma grande interação com o povo de Deus ao longo da história. E esses impérios foram impérios que não apenas foram superpotências mundiais, mas foram superpotências para fazer um ataque ao povo de Deus. Ou seja, foram instrumentos nas mãos do dragão, de Satanás, para fazer uma guerra contra o povo de Deus e indiretamente ao próprio Deus. Porque quando Satanás faz mal aos filhos de Deus, indiretamente está a fazer mal ao próprio Deus. Eu, por exemplo, se vir alguém a fazer mal a um filho meu, obviamente que eu sinto que aquele mal que estão a fazer ao meu filho é como se fizessem a mim. Aliás, eu até preferia que me fizessem a mim do que a um filho meu. Portanto, quando Satanás magoa os filhos de Deus, ele está, com isso, a querer magoar o próprio Deus. Porque Deus identifica-se completamente com os seus filhos. Ora bem, Roma Papal consegue aglutinar as principais características que Babilónia teve, que a Medo-Pérsia teve, que a Grécia teve, Roma teve. Por exemplo, falando de Grécia. A Grécia fez um grande ataque contra o povo de Deus, um grande ataque intelectual. Pois bem, Babilónia tinha feito outro tipo de ataque. Pois bem, Roma Papal consegue pegar no melhor, entre aspas, que cada um desses impérios do passado teve e aglutinar para com isso fazer, digamos, ter um pacote, digamos, de medidas contra o povo de Deus. Portanto, é uma besta absolutamente terrível. Porque faz uma guerra contra o povo de Deus, mas usando todos os recursos que o diabo utilizou no passado. E agora junta aos todos esse recurso num único pacote e faz essa guerra contra o povo de Deus. Portanto, é um ataque político, é um ataque ideológico, é um ataque religioso, é um ataque civil, é um ataque económico, é um ataque em todas as frentes. E que chegou a ser um ataque físico também. Também, também, também. E aí vemos as características da Roma Imperial. Reparem, hoje não restam dúvidas. Aqui há umas décadas atrás ainda restavam dúvidas. Eu lembro, por exemplo, uma vez, estávamos nos anos 80. Segunda metade dos anos 80. E houve uma irmã da Igreja, que isto foi só numa conversa pessoal, ela provavelmente não se atreveria a fazer isso, mas quando ela fez essa questão, eu não senti que a senhora estava a perder a fé na nossa mensagem perfeita. Não era o caso. Mas ela colocava-se a questão, se Apocalipse 13, dizia ela, nos fala de Roma Papal e dos Estados Unidos da América, isso parece que não faz muito sentido, uma vez que, no contexto político atual, nós temos duas grandes superpotências. E, na realidade, ainda existiam, nos anos 80, duas grandes superpotências. eram os Estados Unidos da América, por um lado, mas havia a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por outro. Pois bem, no final desses anos 80, uma dessas superpotências desabou por completo. E, portanto, eu hoje creio que não existem dúvidas absolutamente nenhumas para quem segue os acontecimentos mundiais de que os dois grandes poderes mundiais que existem é, por um lado, os Estados Unidos da América, que são manifestamente, e agora, com esta nova administração, Trump pensa, não há dúvidas nenhumas, portanto, Trump quer reforçar a superioridade americana, America First, é um dos seus slogans de campanha, e continua a segui-lo como... Tem mais um Make America Great Again, não é? Make America Great Again, portanto, a América é a grande superpotência militar, em primeiro lugar, ele quer estar a renovar todo o arsenal bélico do Exército e da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos, portanto, é a grande superpotência militar, não há dúvidas absolutamente nenhumas, e aí até deixo para os especialistas militares poderem comentar, é a grande superpotência política, é a grande superpotência económica, é a grande superpotência cultural, é a grande superpotência tecnológica, e eu atrevo-me a dizer que é também a grande superpotência religiosa, mas no mundo religioso há uma outra superpotência que não é maior do que os Estados Unidos da América, e essa é precisamente Roma Papática. E eu atrevo-me também a dizer que Roma Papala domina o mundo inteiro como um gigantesco povo com imensos tentáculos, e esses tentáculos chegam a todo lado, inclusive domina o próprio governo dos Estados Unidos. Governaram, eu tenho algumas dúvidas ainda se esta nova administração do presidente Donald Trump é governada, sem talvez ele se aperceber, sim, não tenho dúvidas, mas uma coisa é certa, as últimas administrações foram claramente governadas, portanto, pela sombra, aliás, há um livro que saiu nos Estados Unidos da América, eu tenho esse livro no meu computador, em PDF, que é, o título do livro é The Rulers of Evil, portanto, os poderes do mal, ou os poderes dominantes do mal, e o autor desse livro, que não é adventista do sétimo dia, escreve lá que o grande poder, o maior poder à face da Terra, portanto, que exerce a sua influência como um tal povo com tentáculos em todo o lado, incluindo o próprio governo americano, é o poder da Igreja Católica e, particularmente, o poder dos seus comandos, que são os jesuítas, a Companhia de Jesus, que nós sabemos, foi criada no século XVI para contrariar a Reforma Protestante e eles continuam a ter um objetivo, é acabar definitivamente com a Reforma Protestante. Na história mais recente que nós temos, nas últimas décadas, hoje não há dúvida, absolutamente nenhuma, de quem foram os principais protagonistas que ajudaram o seu líder, é dado na Polónia, o Leco Valesa, nas ações que depois culminaram na Casa do Muro de Berlim, no fim do comunismo, que foi o Ronald Reagan e o Papa João Paulo II na altura, não há dúvida alguma para isso, e estamos a falar de algo recente que toda a gente pode testemunhar. Repara, Felipe, se me permites, eu vou aqui acrescentar algo. Podia alguém dizer, ainda nos anos 80, que o Papa da altura, portanto, o Papa João Paulo II e o Presidente americano, Ronald Reagan, estavam a fazer, portanto, um acordo secreto. Sem ser público. Sem ser público. E alguns poderiam, talvez, na altura dizer, ah, isso é a teoria da conspiração. O que é certo é que eu, com estes olhinhos que eu tenho aqui na minha cara, vi com os meus próprios olhos um artigo de capa, que era artigo de capa da revista Time, dizer que em 1984, nunca mais me esqueci do ano, 1984, o Ronald Reagan tinha se tornado presidente em 19... no início, eles tomam sempre posse no dia 20 de janeiro, tinha tomado posse, portanto, como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 1981. Em 1984, ele faz duas grandes... toma duas grandes medidas. Primeira, envia, pela primeira vez, na história dos Estados Unidos, um embaixador para a chamada Santa Sé, coisa que até ali os Estados Unidos nunca tinham tido um embaixador na Sé romana. Portanto, o Ronald Reagan havia em 1984 um embaixador norte-americano para a Santa Sé e também no ano de 1984 ele faz um acordo secreto com o Vaticano para, com o objetivo, fazer cair o comunismo, fazer cair a União Soviética. Isto, poder-se-ia dizer que era teoria da conspiração. No entanto, já nos anos 90, início dos anos 90, isto foi escancarado pela revista Time, uma das mais conhecidas no mundo. E, portanto, aquilo que eu disse há bocadinho de que Roma influenciou o mundo inteiro, eu não aceito que alguém me venha dizer ai, se você acredita em teorias da conspiração. Não, isto não é teoria nenhuma da conspiração. São factos. E contra factos não há argumentos. Agora, poderá haver pessoas que, enfim, porque prestam atenção a outros assuntos da realidade, não é? Não estejam a ver esse aspecto da realidade. Agora, eu estou a falar a partir de factos. Não é nenhuma teoria, não é nenhuma invenção, são factos. Roma, de facto, dominam o mundo inteiro. E os Estados Unidos dominam também. E, portanto, são estes dois poderes que Apocalipse Estrelos nos apresenta como se unindo os dois um ao outro. E, repara, duas grandes superpotências mundiais. unindo esforço do tempo do fim, quer dizer, isto dá uma super, superpotência, não é? Isto é terrível, não é? Só mesmo pelo poder de Deus conseguiríamos sobreviver. Aí alguém poderá fazer uma pergunta que tenha a ver com um dos temas da lição, que é, então, nesse caso, quer dizer que a tal famosa ferida mortal que Roma levou já está curada e eles já exercem esse poder. E eu gostaria de elaborar um pouco um pouco acerca disso. Na verdade, de acordo com aquilo que foi a profecia bíblica, este poder dominou por tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias anos, que foi o período depois literal entre 538 e 1798. E esse tipo de poder ou esse tipo de domínio foi um domínio político ou religioso? Não apenas religioso, político. Político ou religioso em que, basicamente, o Papa sobrepunha-se aos reis e mandava neles basta ler o livro do Grande Conflito que tem lá imensos exemplos disto que nós estamos a ver e a própria história é que demonstra isso mesmo. Bom, em 1798, de facto, em cumprimento da profecia que está no versículo 3 deste capítulo, em que o profeta viu uma das suas cabeças ferida de morte, na verdade, o sistema papal romano levou uma ferida de morte que foi quando o general Bertier Amando de Napoleão entrou em Roma em 10 de fevereiro de 1798 depois esperou lá dois ou três dias, não tenho agora de memória e aprisionou o Papa e o que é importante nós percebermos é que nessa ocasião em 1798 de fevereiro o que o Papa perdeu foi esse poder político e esse poder religioso que tinha. Além também de toda a influência que vinha em sequência disso. As igrejas não deixaram de existir. Exatamente. ou seja, o poder religioso continuou. Continuou. O poder político é que lhe foi usurpado. E deixou de o poder exercer. Exatamente, exercer. Não deixo de introduzir aqui o seguinte, pastor. Sem dúvida nenhuma que Satanás é um atento estudioso das profecias. Sim. E ele percebia e sabia porque ele estuda mais do que nós certamente porque andamos a estudar há séculos e nós andamos a estudar há anos. Milénios. Milénios. E neste caso particular ele estuda há cerca de dois mil anos a profecia porque ela foi escrita há mais ou menos há esse tempo. Talvez um bocadinho menos. E ele sabia que em 1798 ia perder o papado romano como sua ferramenta principal. Então, atento como é, tratou de organizar e de gizar uma estratégia para continuar para controlar o mundo mas agora com outra ferramenta porque aquela ia levar uma ferida de morte. E nós sabemos pela leitura histórica e profética que o poder que ele arranjou para substituir o poder de Roma foi justamente o poder que infeligiu a ferida de morte em Roma que foi os princípios da revolução francesa antirreligiosos ateístas secularistas que derrubaram o papa o déspota do mundo derrubaram do seu lugar. E aí, de facto, Roma levou uma ferida de morte. Agora, aquilo que normalmente mesmo entre os adventistas se diz é que em 1929 essa ferida de morte foi curada. A afirmação não estando totalmente errada ainda assim não está totalmente rigorosa também e explicamos isto muito rapidamente. Em 1929 aquilo que a concordata com Mussolini devolveu à Santa Sé foram os terrenos foram os terrenos foi propriedade foi bens digamos assim bens imóveis não foi o poder religioso e temporal que eles tinham anteriormente ou seja o que foi devolvido em 1929 à Santa Sé foi o que o rei Victor Emanuel II lhes tinha retirado em 1870 que foi os terrenos a propriedade física digamos assim porque Roma não recuperou desde 1929 até ao dia de hoje não recuperou o poder temporal e político que teve durante 1270 anos desde 538 até 1798 exatamente portanto a ferida que foi curada em 1929 foi a ferida que eles sofreram em 1870 mas não podemos ignorar que a ferida que eles sofreram em 1798 que foi a retirada da capacidade política de influência religiosa vem sendo a ser curada nas últimas décadas podemos dizer desde 1929 estamos à vontade com isso vem sendo a ser lentamente e eu diria cada vez mais rapidamente curada no sentido de lhes devolver essa influência religiosa e política demos o exemplo do Bloco de Leste poderíamos dar o exemplo mais recente reconhecido tanto por Raul Castro como por Barack Obama da influência que Francisco teve no acordo que houve do alívio diplomático entre os Estados Unidos e Cuba ainda dois ou três anos atrás e todos reconheceram a influência de Francisco isto é uma influência política portanto podemos dizer que a ferida que está em Apocalipse 13.3 que foi infligida em 1798 está em processo de cura claro e declarado processo de cura sem dúvida nenhuma mas quando é que ela será definitivamente curada quando Roma puder exercer um poder político e religioso da mesma forma como exerceu durante os 1.260 anos exatamente antes de 1798 isso será claramente marcado e definitivo quando eles puderem impor uma legislação de âmbito religioso no caso para guarda de um falso dia de adoração aí sim podemos dizer que ela está definitivamente curada agora não vamos dizer não vamos ser inocentes para dizer bom então nesse caso isso deve estar muito longe no futuro porque de facto e repito as últimas décadas demonstraram de uma forma clara que a preponderância de Roma tem vindo a subir se perguntássemos há 40 anos atrás que veríamos um Papa a discursar nas Nações Unidas ou no Congresso americano os mais acérrimos defensores da interpretação adventista diriam não sei se é bem assim hoje toda a gente sabe que isso é uma coisa perfeitamente clara o Papa é recebido hoje como um chefe de Estado em qualquer país do mundo desde o tempo da Segunda Guerra Mundial até cá todos todos os presidentes americanos sem exceção visitaram oficialmente o Vaticano isso não tinha acontecido antes portanto percebemos que essa essa união ou neste caso reunião de esforços está a consolidar-se cada vez mais no sentido de cumprir com aquilo que o postor estava a dizer há pouco e que é depois o que está na segunda parte da Apocalipse 13 falando sobre a América que cederá fará a vontade posso dizer isso àquilo que são as pretensões religiosas de Roma Olha Filipe isto aqui um esclarecimento para os nossos ouvintes só tínhamos falado um bocadinho disto antes do nosso programa se iniciar e devo confessar que estou em perfeita sintonia com esse ponto de vista ou seja o que nós podemos dizer é que em 1929 o processo de cura se iniciou se iniciou está em processo ou seja está a avançar mas ainda não se curou totalmente ou seja a ferida já está muito aberta foi-se fechando 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 isto é como uma úlcera varicosa por exemplo que se abre não é e depois no processo de cura vai-se fechando fechando neste momento a ferida está quase curada mas ainda não está totalmente só ficará totalmente quando com a influência e o apoio e o poder que os Estados Unidos derem a Roma Papal se impuser esse decreto que é um decreto baseado numa lei de Romana que não tem nenhum apoio na palavra de Deus senão em Roma agora eu gosto muito de ver a história num modelo simétrico e Filipe repara podemos dizer aplicar aqui esse mesmo modelo simétrico em 1798 Roma Papal levou uma grande ferida mortal depois em 1870 quando o tal Vitório Emanuel tirou os terrenos foi digamos foi outra 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 cacetada que Roma levou agora reparem primeiro temos a ferida mortal grande de 1798 depois temos outra ferida em 1870 depois no modelo simétrico qual é a cura que agora vai ser a última é a última ou seja em 1929 temos a cura da última ferida mas ainda está no futuro a cura da primeira ferida e portanto acreditamos nós acreditamos que portanto essa ferida será totalmente curada quando for imposto com o apoio total dos Estados Unidos e particularmente da influência que os protestantes norte-americanos exercerão sob o poder civil norte-americano quando esse decreto for imposto então aí Roma recuperará plenamente e totalmente o poder que tinha antes de 1798 e aqui está um excelente momento para introduzir novamente os Estados Unidos da América porque eles vão ser o braço legislativo essencialmente político mas também religioso porque aqui já há uma junção entre os dois poderes porque quando estamos a falar de legislar a favor de um dia de descanso estamos a falar de algo que é religioso e que é político porque entra a questão da legislação o início o início da descrição dos Estados Unidos profeticamente no capítulo 13 pastor diz que o profeta viu subir da terra agora não é do mar agora não é de uma zona povoada densamente povoada é de uma zona deserta e estamos a falar do terreno físico da América do Norte e há outro pormenor que o autor chama a atenção é que enquanto todos os outros poderes tiveram que surgir lutando contra o poder precedente os Estados Unidos da América não têm necessidade de lutar praticamente com ninguém para se poderem subir na cena mundial ou seja surgiram do nada quase entre aspas ou seja surgiram surgiram numa zona desértica ao passo que todos os outros poderes portanto Babilónia teve que lutar contra o Império Assírio Medopérsia contra Babilónia Grécia contra Medopérsia Roma contra a Grécia e depois as divisões de Roma pagã foi também uma luta ou seja agora o surgimento da segunda besta da Apocalipse não teve que lutar contra ninguém portanto surge à vontade com liberdade de se crescer e expandir agora não deixa de ser interessante que este poder é o único que em toda a Bíblia aparece com o aspecto de Cordeiro e exceptuando essa menção ao Cordeiro no capítulo 13 de Apocalipse no contexto da segunda besta de Apocalipse 13 todas as outras menções ao Cordeiro no livro de Apocalipse referem a Jesus Cristo agora o que é que isto imediatamente nos faz crer que os Estados Unidos da América têm uma aparência cristã mas diz também a profecia que falava como dragão alguma coisa aqui que não bate certo eu já lá ia primeiro estava a falar na aparência portanto tem a aparência cristã e de facto podemos dizer que em toda a história humana nunca houve uma nação mais cristã pelo menos na aparência do que os Estados Unidos da América agora como disseste muito bem é cristã na aparência mas fala como dragão e quem é o dragão? o dragão é Satanás então isto para dizer o que? tem uma aparência de cristã mas vai acabar por agir como o dragão agora é preciso aqui também notar algo e eu às vezes vejo alguns adventistas misturarem as coisas pelo seguinte e eu compreendo que façam essa mistura e não estou aqui a fazer nenhuma crítica absolutamente nenhuma crítica mesmo a profecia é por assim dizer uns binóculos em que nós repare o que são os binóculos? são são umas lentes não é? ópticas pelas quais nós podemos ver algo que está distante mais perto de nós vai lembrar aquela anedota de uma criança que pôs nos óculos pela primeira vez para ver o pai que estava lá longe e ele estava a chamar oh pai oh pai anda cá quando viu os binóculos oh pai anda cá pensava que o pai estava ali perto dele portanto o que é que os binóculos fazem? fazem com que algo que esteja na distância longe pareça que está perto a profecia são uns binóculos temporais ou seja fazem-nos permitem-nos ver acontecimentos que estão ainda a uma certa distância mas como estando perto de nós ou seja aproximam a distância temporal de nós e como muitos adventistas conhecem a profecia bem de Apocalipse 13 muitas vezes misturam aquilo que os Estados Unidos hoje são com aquilo que os Estados Unidos estão profetizados que vão ser pois bem aqui temos que fazer uma distinção os Estados Unidos da América hoje ainda no pleno sentido bíblico da expressão voz de dragão não estão a falar ainda com voz de dragão vocês dizem então mas os Estados Unidos não são uma superpotência os Estados Unidos não se impõem à esquerda e à direita bom é verdade mas no pleno sentido da expressão bíblica os Estados Unidos só vão falar com voz de dragão quando fizerem a vontade totalmente a Roma e indiretamente ou diretamente a Satanás portanto enquanto esse tempo não acontecer os Estados Unidos ainda mantêm a principal característica que vem mencionada que é portanto a aparência de cordeiro agora o que é esta aparência de cordeiro é o protestantismo que tem sido a religião predominante nos Estados Unidos e repare eu ainda olho para os Estados Unidos eu pessoalmente agora vou falar numa perspectiva pessoal eu pessoalmente ainda olho para os Estados Unidos ainda olho atenção e sublinho ainda ainda olho para os Estados Unidos com uns olhos favorecedores porque reparem são os Estados Unidos que realmente apesar de todos os defeitos que possam ter e têm está fora de questão são os Estados Unidos que são a nação que na história foi a nação mais protestante de todas é a nação mais democrática que houve em toda a história dos Estados Unidos da humanidade os Estados Unidos têm sido ainda um baluarte da liberdade e têm exportado essa liberdade para o mundo inteiro nós estamos aqui a fazer este programa estamos a gravá-lo vamos colocar no Youtube o Youtube por sua vez é uma plataforma da internet como é que surgiu o Youtube como é que surgiu a internet onde é que isso tudo surgiu os Estados Unidos da América o mundo hoje não estaria conectado se não fosse o contributo incomparável que os Estados Unidos deram para a internet para as comunicações as grandes invenções tecnológicas da idade contemporânea quase todas surgiram nos Estados Unidos da América os Estados Unidos da América têm beneficiado o mundo inteiro no plano tecnológico no plano político no plano da democracia no plano religioso em tudo mesmo os modelos de democracia que algumas nações hoje seguem copiaram a partir dos Estados Unidos portanto nós não podemos também esquecermos desta componente histórica dos Estados Unidos eu ainda me sinto feliz ao olhar para os Estados Unidos hoje já para não falar da liberdade religiosa que se desfruta lá exatamente repara lá nos Estados Unidos tem-se a liberdade de falar porque é que se diz tanto mal do Trump mesmo nos Estados Unidos vão lá dizer mal de um presidente noutro país qualquer a ver o que é que lhes acontece vão dizer mal do já não falo do presidente norte-coreano do Ayatollah no Irão ou do Irão vão lá dizer mal do presidente mesmo noutras nações supostamente democráticas não se fala com esta à vontade como se fala nos Estados Unidos o que é que isto mostra? é um país de liberdade aliás a constituição portuguesa proíbe de falar a favor do fascismo por exemplo ou seja se eu quiser ser fascista não posso não estou a dizer quero mas se eu quiser não posso porque a lei me proíbe nos Estados Unidos pode ser ateu pode ser religioso pode ser o que quiser isso é uma restrição à tua liberdade de pensamento com certeza portanto os Estados Unidos são um país livre portanto os meios de comunicação social lá dão só a luz de dizer mal do presidente e dizer mal do congresso de senadores etc onde é que isto é imaginável em alguns países do mundo mas isso reflete um princípio bíblico de fornecer a liberdade a todos os Estados Unidos totalmente agora o que é estranho e é inconcebível é como é que neste país de enorme liberdade volto a dizer eu de certo modo entre aspas eu tenho inveja de não ser o norte-americano de nascimento porque eu não tenho qualquer problema em aceitar que o norte-americano se sinta orgulho de ser norte-americano dá orgulho ser norte-americano pertencer a um país que tem uma história lindíssima claro houve ali problemas pelo meio sem dúvida e isso está fora de questão mas os grandes princípios que fizeram dos Estados Unidos aquilo que os Estados Unidos são hoje são princípios fabulosos porque fundamentados na palavra de Deus claro não sinto inveja nenhuma não ser norte-americano nunca tive esse problema nem tenho tenho muito orgulho em ser português e está fora de questão mas isto para dizer que portanto os Estados Unidos são uma nação realmente fantástica foram baseados em dois grandes princípios basilares a liberdade de consciência a liberdade civil a liberdade religiosa ou seja a liberdade civil e a liberdade religiosa e a liberdade religiosa é sobretudo a liberdade de consciência agora o que é absolutamente estranho é que neste país de grande liberdade vai ser exatamente o país onde vai começar o maior ataque à liberdade de consciência nos últimos dias mas esse tempo ainda lá não chegamos agora se me perguntam então mas acredita que esse tempo vai chegar claro que acredito não tenho a menor dúvida sobre isso estamos a caminhar para lá estamos a passos largos a passos de gigante mas esse tempo ainda não chegou volto a dizer quando chegarmos então aí chegou o tempo de nós como povo sob o poder do Espírito Santo do derramamento da chuva seródea fazemos o alto clamor e o alto clamor vai ser como que a reação do povo remanescente à imposição do decreto dominical que vai começar nos Estados Unidos da América e que depois vai copiado por todas as nações da Terra copiado ou seja aquilo vai ser um efeito de dominó vai começar nos Estados Unidos da América e a partir daí vai afetar todas as nações do mundo vamos falar um bocadinho acerca disso hoje nos Estados Unidos ainda se fala como cordeiro mas vamos falar um pouco acerca do momento em que se falará como dragão há um título desta lição que diz uma questão de adoração será este o ponto fulcral será este o ponto decisivo já falámos nisso numa lição anterior Felipe rapidamente só para resumir num minuto repara a questão do dia de repouso só alguém que não tenha uma visão abarcante da mensagem bíblica é que dirá que o conflito se resume a uma questão de escolha de dia de repouso longe disso a questão fundamental que está em jogo e que estará em jogo é a questão da adoração a quem é que eu adoro a quem é que eu unicamente digo eu adoro esta pessoa eu adoro o senhor do sábado ou o senhor do domingo essa é que é a grande questão não é tanto o sábado ou o domingo como dias em si claro que sim há uma diferença entre o dia o primeiro dia da semana e o sétimo dia da semana mas de todos os dias houve um só e só um que Deus pôs à parte abençoou santificou etc portanto é o sábado não é outro dia portanto eu ao escolher o sábado como dia de repouso estou através dessa escolha a reconhecer que adoro o senhor do sábado que é o senhor Jesus Cristo que disse o fim do homem é o senhor do sábado ou seja quando? se eu aceito o domingo estou a aceitar o senhor do domingo quem é o senhor do domingo? é o papado e por trás do papado Satanás quando os Estados Unidos finalmente falarem com voz forte de dragão por imposição religiosa quererão forçar a adoração exatamente indo contra um dos seus princípios fundamentais que é exatamente dar liberdade religiosa liberdade de consciência a todos os indivíduos aí acabou a liberdade de consciência e fará isso para agradar ao seu novo amigo a besta que sobe do mar justamente agora podemos dizer que os Estados Unidos o protestantismo norte-americano está em namoro com o catolicismo é um namoro que já vem de há muito tempo mas ainda não foi consumado em casamento há uma frase que é atribuída ao famoso presidente de Abraham Lincoln que ele disse vejo uma nuvem negra no nosso horizonte e essa nuvem vem de Roma e ele não sabe porque já faleceu mas as suas palavras estão cobertas de razão cobertas de razão sem dúvida e encontram fundamento naquilo que a profecia diz que finalmente irá acontecer eu diria eu diria que o namoro já é longo e já não estamos só na fase de namoro estamos na fase de noivado a partir do momento em que o Papa Francisco é convidado e é recebido com honras de Estado nos Estados Unidos da América isto bom, atenção isto é nem é opinião minha é apenas uma imagem com esta visita do Papa Francisco aos Estados Unidos em que ele foi recebido na Casa Branca foi recebido no Congresso com as duas câmaras reunidas o Senado e a Câmara dos Representantes mas passou lá no Independence Hall em Filadélfia que é um símbolo dos Estados Unidos da independência dos Estados Unidos ou seja o Papa esteve nos sítios cruciais da história americana e depois foi às Nações Unidas quer dizer eu acho que isto marcou podemos dizer o início do noivado entre o protestantismo norte-americano e o catolicismo romano agora só nos falta assistir ao casamento isto até nos ajuda a perceber que de facto as circunstâncias e a história é que são lidas à luz da Bíblia e não ao contrário e quando nós fazemos isso nós podemos perceber que nós temos o líder da Igreja Romana que faz isso nos Estados Unidos num dos seus principais ou nos seus principais símbolos da nação ao mesmo tempo que essa nação tinha sido fundada por aqueles que inicialmente fugiram do poder perseguidor do Papa Romano portanto nestes dois três séculos o que é que mudou? muito, muito já mudou mas agora ano para ano as coisas parecem que mudam com mais velocidade Filipe, não é preciso falar em dois, três séculos repara, no início dos anos 60 era há bocadinho que eu queria interromper aqui no início dos anos 60 foi discutido no Congresso norte-americano a possibilidade a possibilidade só a possibilidade de se enviar um representante ou melhor um embaixador norte-americano para a chamada Santa Sé bom, aquilo levantou tamanha polémica no Congresso que aquilo foi imediatamente abafado e acabou-se a discussão início dos anos 60 e como já disse há bocadinho em 1984 ou seja vinte e poucos anos depois o presidente Ronald Reagan sem grande discussão envia um embaixador norte-americano para a CEPA Paula repara em pouco mais de 20 anos olha como se mudaram os sentimentos nos Estados Unidos portanto isto não é nos dois três últimos séculos isto é nas duas três últimas décadas bom, mais anos 60 até agora portanto 50 anos digamos portanto nestes últimos 50 anos a mudança tem sido abismal abismal e agora nestes últimos anos isto tem sido em Catadupa pois eu ia fazer um comentário nesse sentido porque sem querer fazer a futurologia mas apenas analisando a profecia que está à nossa frente quando vemos neste momento um governo americano que é tão simpático e tão favorável a questões religiosas nós podemos antecipar que os próximos anos podem trazer grandes desenvolvimentos neste sentido agora há bocadinho eu disse que a profecia é um binóculo há uma coisa que eu subscrevo inteiramente nesta administração Donald Trump Mike Pence e que é o seguinte mas atenção eu vou ser muito cuidadoso ao dizer isto porque isto pode ser mal interpretado e eu não quero ser mal interpretado o que é que permite que hoje em dia católicos e protestantes estejam tão amiguinhos uns dos outros isto é uma lei da psicologia que se tu queres colocar duas pessoas estão inimizadas uma contra a outra em harmonia um com a outra podes fazer aqui um jogo psicológico e conseguir isso é que querias um inimigo comum para ambos e qual é o grande inimigo comum que agora é inimigo comum quer para católicos quer para protestantes ou seja para cristãos é o o islão radical o islão e sobretudo o islão radical como já foi o comunismo no passado agora o islão radical ora exato ou seja o perigo do comunismo fez unir os estados unidos da américa e vaticano agora o perigo do islamismo e em particularmente do islamismo radical não sei se isto não é uma um um plionasmo dizer em islamismo radical porque o islamismo já de si é uma religião radical portanto acho que isto é um autêntico plionasmo falar em islamismo radical porque o próprio o próprio o próprio al-corão que é o livro sagrado dos islãos está cheio de violência e portanto faz até apologia da violência aquilo que no islão eles dizem é que existem várias escolas de interpretação do corão que são as chamadas radit e existem dezenas delas e apenas algumas poucas e uma em particular é que é identificada como tão radical ao ponto vou dar um exemplo ao ponto de desejar a morte a todos os judeus mas de uma forma geral os países profundamente enraizados no islamismo não tem dificuldade nenhuma em aceitar que sejam eliminados todos os inimigos o próprio o próprio corão defende até recuperando um bocadinho a lição da semana passada o próprio corão defende que para atingir os seus próprios objetivos que é os objetivos do profeta Maomé a mentira é um valor aceitável por exemplo e portanto eu já nem sei quando dizem alguma coisa eu já nem sei se está correto ou se não está de acordo com o pensamento deles olha há alguns protestantes americanos atualmente e um deles por exemplo é aquele pastor que é agora conselheiro do presidente Donald Trump que é o pastor Robert Jeffress ele próprio já veio a público afirmar que o próprio islamismo como religião é uma religião violenta e ele disse isso abertamente sem quaisquer rodeios disse-o abertamente e quando ele fez esta afirmação na sua igreja que é uma das principais igrejas batistas do Texas acho que da cidade de Dallas toda a gente até se levantar ou bater palmas porque muitas pessoas já reconheceram que a religião islâmica agora com este perigo do islamismo o que é que está a favorecer esta aproximação entre católicos e protestantes porque os islâmicos são fundamentalmente anticristãos e então há que os cristãos têm que esquecer as diferenças que os dividem e unir-se porque tem um inimigo comum e esse inimigo comum é o islamismo então o diabo está a serviço do islamismo para levar os cristãos a unirem-se e depois nós sabemos que esta união será uma união uma confederação global será a tal Babilónia de que o livro de Apocalipse nos fala e que essa Babilónia é encaupçada por Roma sabemos isso mas que esta confederação será uma confederação com um único objetivo com um único propósito ser a grande arma de arremesso satanás contra o povo remanescente de Deus sendo que a Bíblia diz na profecia em frente à besta que sobe do mar que toda a terra se maravilhou diante dessa besta ou seja sendo que essa besta é o papado romano com os seus valores essencialmente religiosos que se tentam impor politicamente nós podemos dizer seguramente que de acordo com o cumprimento profético que ainda está à nossa frente porque diz que toda a terra se maravilhará isso quer dizer que aqueles que vão reconhecer a superioridade de Roma encontram-se nos campos religioso e não religioso estamos a falar de católicos budistas islâmicos porque são religiosos da mesma maneira que falamos também de ateus e agnósticos e todos esses ou seja Roma irá exercer esse seu poderio diante de toda a terra e agora aqui eu coloco a exclusão de um único grupo que acaba por ser esse inimigo comum que o posto a falar há pouco os observadores do sábado exatamente aqueles que se mantêm infiéis à guarda dos mandamentos de Deus e aqui introduzimos um conceito que o posto a falar há pouco é o conceito de Babilónia que o posto mencionou pastor essa Babilónia que é a última parte do estudo desta semana essa Babilónia o que é? é um único poder? é um único domínio? é um único povo? ou é uma confederação? é um ajuntamento final? que depois esse ajuntamento sim é que em conjunto se opõe àqueles que são os verdadeiros do povo de Deus? pois bem a Bíblia dá-nos essa resposta eu já dei há bocadinho a resposta ou melhor avancei com essa ideia mas eu agora quero provar isso biblicamente em Apocalipse no capítulo 16 temos aqui a menção das sete últimas pragas ou dos sete últimos flagelos depende da versão bíblica usada e quando faz aqui a referência ao sétimo flagelo ou à sétima praga diz assim portanto Apocalipse capítulo 16 versículo 17 então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário ao lado do trono dizendo feito está e sobrevieram relâmpagos voz e trovões e ocorreu grande terremoto e atenção este grande terremoto eu atrevo-me a dizer que não é necessariamente um terremoto literal já irei explicar melhor porque como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra tal foi o terremoto forte e grande e agora repare o que diz o versículo 19 em Apocalipse 16 e a grande cidade se dividiu em três partes ou seja o que é que isto dá a entender que esta grande cidade se dividiu em três partes devido ao terremoto ou seja o terremoto foi tão grande que fez com que uma cidade se dividisse em três partes agora a pergunta crucial é que grande cidade é esta não temos que conjeturar porque a resposta também está aqui na Bíblia no capítulo 18 de Apocalipse no versículo 21 diz assim então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar dizendo assim como será arrojada Babilónia a grande cidade então aqui diz Babilónia é a grande cidade então quando em Apocalipse 16 e 19 fala da grande cidade que grande cidade é essa? é aquela que em Apocalipse 18 e 21 é referida como Babilónia então diz que Babilónia se dividiu em três partes ou seja o que é que o terremoto fez? o terremoto fez com que Babilónia se dividisse nas suas partes constituintes e quais são as suas partes constituintes? são precisamente três e que três partes constituintes é que compõem Babilónia? é precisamente o dragão a besta e o falso profeta mencionados em Apocalipse 16 na descrição da sexta praga então Babilónia é uma conglomeração ou seja é uma coligação é uma tríplice que é a falsa trindade que falámos a semana passada exatamente agora essa falsa trindade ou essa tríplice união é que constitui Babilónia quando se dá esse terremoto que é um terremoto que eu entendo simbólico esse terremoto faz desmembrar reparem porque a cidade também não é uma cidade literal é uma cidade simbólica logo o terremoto não pode ser um terremoto literal tem que ser um terremoto ou seja vai haver uma série de acontecimentos que vai fazer com que a Babilónia que estava coligada até ali estava unida agora vai-se desfazer vai-se dividir vai-se dividir nas suas partes constituintes e quais são as suas três partes constituintes a besta o dragão aliás em Apocalipse 16 vem exatamente mencionado no versículo 13 esses três poderes então vem-se aí da boca do dragão da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs que espíritos imundos são estes versículo 14 porque eles são espíritos de demónios operadores sinais que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de a juntá-los a juntá-los que? nesta grande coligação ou seja vai haver uma união política com os reis do mundo inteiro e essa união política vai-se depois unir a Babilónia ou seja a Babilónia será uma confederação absolutamente abismal e aí aparece aquilo que o pastor Vanderlei Dornel naquele livro que o pastor referiu o último império aí aparece os dissidentes da nova ordem mundial quem são esses? são aquele grupo que não aceita a autoridade religiosa da Babilónia os guardadores do sábado e dos mandamentos judeus ou seja eles ficarão isolados contra o mundo inteiro exatamente é isso que a profecia diz é isso mundo inteiro sendo que essa Babilónia personifica esse aglomerado esse conjunto que se opõe com esses atores principais desde logo Satanás o enganador e depois o grande poder religioso o grande poder político religioso também que se opõe ao povo de Deus pastor aqui há uma pergunta que devemos colocar mais uma vez a Bíblia diz e o pastor há bocado que a Babilónia vai cair a Bíblia também diz que o povo de Deus não vai cair ou seja não é o número que é importante aqui o que é importante é estar do lado da verdade enquanto o pastor estava a ler eu estava a recuperar aqui também no capítulo 18 referindo-se a essa cidade diz que num dia vieram as suas pragas e diz que numa hora em três versículos diferentes 10, 16 e 19 diz que numa hora veio o seu juízo e ela foi assolada em relação ao povo de Deus só tem promessas de vitória em relação a Babilónia diz que ela vai ser destruída que ela vai cair portanto mais vale ficar do lado daqueles poucos que guardam os mandamentos de Deus do que da grande confederação que será destruída e que se voltará contra si própria até que ela será desmembrada completamente exatamente exatamente e reparem é aqui que a revelação realmente mostra o seu poder fantástico para o bem porque como é que nós poderíamos descobrir se não fosse pela revelação divina e evidentemente quando nós vimos o mundo inteiro sob esta potentosa aliança quer dizer à nossa perceção sensorial nós achamos que este poder é absolutamente invencível então aí nós temos que pela fé realmente agarrarmos à revelação e saber não este poder não é invencível não este poder não é eterno não este poder vai durar vai durar pouco tempo mas só e unicamente pela fé que nós podemos ter essa certeza fé é onde? na palavra de Deus mas não há outra forma de vencer a não ser pela fé temos que recuperar as palavras do profeta o justo viverá porquê? o que é que diz? Abacuque 2.4 o justo viverá pela fé e Paulo recupera esse texto de Abacuque em Romanos 1.17 quando diz o justo viverá pela fé e temos que recuperar as palavras do profeta que diz se os teus olhos pudessem abrir são mais os que estão por nós do que os que estão contra nós mas vale ficar do lado da minoria certa do que da maioria errada antes de introduzir uma última pergunta no tempo que falta em relação a Babilónia queria só fazer uma pequena alusão que a lição faz à distinção e à diferença entre duas mulheres que são apresentadas no livro do Apocalipse a mulher do capítulo 12 e a mulher do capítulo 17 eu diria sendo que mulher representa uma igreja na Bíblia eu diria que não pode haver mulheres mais distintas e mais diferentes em todo o seu comportamento do que estas que estão aqui quer dizer não há ponto comum aqui nenhum há um ponto comum são ambas mulheres são ambas igrejas exatamente a partir daí acabou a partir daí acabou elas adoram um Deus diferente elas comportam-se de maneira diferente e tudo mais e a lição a lição tem um quadro que não vamos estar aqui a repetir mas que faz uma diferença eu gostaria apenas de introduzir um pequeno detalhe que não está aqui na lição se me dá licença a mulher de Apocalipse 17 no versículo 4 é descrita a vestimenta dela não vamos falar de vestuário mas o que é facto é que tanto num caso como no outro o vestuário que elas usam serve para definir o caráter o que é algo que deveríamos pensar para o nosso comportamento hoje em dia até mas não é esse o detalhe ou seja, o vestuário é um reflexo do caráter é, como dizia ela no White definimos o caráter pelo vestuário que a pessoa usa mas não é esse o assunto agora aqui foi só apenas um pequeno parênteses mas o versículo 4 ao descrever as vestes tenho cuidado de identificar as cores da roupa que é púrpura escarlate e dourado e eu imediatamente me lembrei das vestimentas que Deus ordenou a Moisés que o sumo sacerdote deveria ter no Antigo Testamento e eu fui procurar em Êxodo 28 no capítulo 5 e eu encontro não 3 mas 4 cores encontro o dourado encontro o escarlate que é mencionado como carmezim encontramos o púrpura mas também encontramos o azul ou seja esta mulher de Apocalipse 17 tem as mesmas cores que Deus mandou fazer as roupas do sacerdote do Antigo Testamento menos o azul e é o mesmo Deus em números 15 no versículo 38 a 40 que indica a Moisés que as franjas em azul e a cor azul representa justamente os mandamentos de Deus e a observância dos mandamentos de Deus qual é a conclusão que podemos tirar daqui? é óbvia esta mulher tem toda uma aparência religiosa é muito parecida mas não tem o essencial e o fulcral que faz a diferença no fim dos tempos que é a observância dos mandamentos de Deus ela não tem azul e eu fui analisar isto mais em profundo e eu percebi uma coisa na liturgia da Igreja Católica eles não usam azul usam estas cores todas que a mulher tem em Apocalipse 17 usam-nas todas mas não usam o azul e depois encontrei que o azul pode ser usado a título excepcional apenas em algumas partes do mundo com a autorização da hierarquia e quando a cerimónia é organizada ao sábado e eu achei bom, um princípio de coerência tenho aqui vou usar o azul justamente no dia que é o central dos 10 mandamentos mas o ponto essencial aqui qual é? esta mulher que se opõe à mulher pura à mulher de Deus vamos dizer assim à Igreja de Deus do capítulo 12 esta mulher tem alguma aparência nas suas vestes na sua roupagem não na sua essência na sua roupagem tem alguma aparência de verdadeira adoração mas falta-lhe o essencial que aqui é representado claramente pela guarda dos mandamentos de Deus só por aqui só por aqui já podemos perceber que se trata de uma falsa Igreja de uma falsa religião pastor a última pergunta que eu queria introduzir e gostaria que elaborasse à volta disso é o quê? o último título da lição é sai dela povo meu que é o último apelo de Deus ao mundo prestes a ser destruído para o povo abandonar essa Babilónia que o pastor descreveu muito bem e para se juntar ao seu povo e a minha pergunta é esta pastor infelizmente isto é uma pergunta de âmbito interno até infelizmente hoje em dia nós ouvimos muitos professos cristãos a fazer este apelo àqueles que se encontram no povo de Deus isto é uma coisa impressionante porque é exatamente o contrário daquilo que deveria acontecer o apelo para sair era sair do engano para se juntar ao verdadeiro povo de Deus mas hoje parece que estamos a ouvir o apelo contrário olha Filipe eu vou responder a essa tua pergunta da seguinte forma como sabes e para aqueles que não sabem o irmão Filipe é o primeiro ancião de uma das igrejas da minha responsabilidade como sabes portanto nas três igrejas da minha responsabilidade atualmente nós estamos a fazer o estudo sistemático do livro O Grande Conflito e o capítulo que nós estudámos precisamente nesta semana e que um dia poderão ou em breve poderão ver portanto disponível também no Youtube o capítulo 10 do livro O Grande Conflito fala de um grande problema que surgiu na Alemanha no tempo de Lutero e qual foi esse grande problema é que surgiram indivíduos supostamente a querer dar continuidade ao trabalho de reforma iniciado por Martim Lutero mas que no fundo embora se apresentassem como amigos de Lutero e amigos da reforma no fundo estavam a lutar contra Lutero e contra a reforma e Ellen White em termos absolutamente claros chama a esses indivíduos fanáticos extremistas e mesmo deturpados mentalmente e ela diz que Martim Lutero sofreu mais com esses inimigos que pareciam ser amigos do que sofreu com Roma e com os dignitários papais infelizmente nós hoje estamos a assistir a um grande reavivamento pela graça a Deus só pela graça a Deus estamos a assistir a um grande reavivamento e também uma consequente reforma no seio do povo remandescente de Deus pois bem aquilo que aconteceu no tempo da reforma protestante e que já tinha acontecido noutras reformas do passado e que aconteceu no tempo da igreja cristã está a surgir novamente entre vós e entre nós povo remandescente e o que é que está a surgir entre nós precisamente esta praga como Martinho Lutero lhe chamou esta praga do extremismo esta praga portanto do farisaísmo e portanto são essas pessoas mentalmente perturbadas que eu não consigo chamar outra coisa que vêm fazer esse tipo de apelos que o povo de Deus deve sair da igreja adventista do sétimo dia eu vou-vos dizer claramente amigos e eu quero deixar isto muito claro eu não tenho a mínima das mínimas simpatias por qualquer uma pessoa que faz um tipo de apelo desses não tenho a mínima das mínimas não é de agora sempre tive eu já vivi muitos problemas dentro desta igreja eu já vi pessoas dentro desta igreja membros legos e dirigentes dizerem coisas que são contrárias aos nossos princípios mas há uma coisa que eu meti na minha mente há muitos anos atrás e continuo a ter como digamos princípio fundamental na minha mente e esse princípio é eu nunca sairei desta igreja nunca nunca sairei e portanto eu volto a dizer eu não tenho a mínima simpatia por aquelas pessoas que apontam o dedo à igreja adventista do sétimo dia como sendo de Babilónia e que portanto devem sair os membros devem ser de Babilónia essas pessoas são agentes de Satanás essas pessoas são desequilibrados mentalmente e eu digo isto alto e bom som e sem qualquer temor daquilo que estou a dizer e reparem neste capítulo 10 se me permite se eu leio aqui algumas citações isto é inspirado portanto não são palavras minhas neste capítulo 10 onde Ellen White fala precisamente desse 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 mau ambiente que se criou na Alemanha devido a esses mestres fanáticos no fundo que eles estavam reparem eles pareciam amigos da reforma mas no fundo eles estavam a querer contrariar o trabalho da reforma e como é que os fanáticos de hoje contrariam o efeito essa reforma genuína que está a acontecer entre o povo de Deus porque eles supostamente amigos de uma reforma amigos da palavra de Deus amigos do Espírito de profecia há coisas claramente na Bíblia e no Espírito de profecia que eles rejeitam e a minha pergunta é à luz do que Tiago diz por exemplo em Tiago 2.10.12 que é que ele guarda toda a lei mas tropeça num só ponto torna-se culpado de toda a lei também toda aquela pessoa que aceita supostamente toda a Bíblia mas não aceita uma parte da Bíblia é como se não aceitasse toda a Bíblia isto para mim é absolutamente claro eu uma vez estava a falar com um dirigente um alto dirigente do movimento da reforma cá em Portugal e eu mostrei olha irmão a Helena Noite também diz isto assim e mostrei-lhe ali nos olhos sabem qual foi a resposta que ele me deu ele disse oh pastor isso o que a Helena Noite disse só foi válido no tempo dela hoje já não é eu nem queria acreditar não gostava de ouvir uma pessoa que supostamente ainda mais está num nível mais avançado de reforma do que está a Igreja porque os reformistas acham que são mais mais santos e mais puros e levaram a reforma um passo além daquilo que a Igreja de 27º levou eu não podia acreditar no que ele estava a dizer portanto nós temos de ser absolutamente coerentes e aceitar a Bíblia e a Bíblia mas é a Bíblia na sua totalidade não é só algo que nos interessa e o que é que estas pessoas fazem esquecem por completo citações inspiradas de Helena Noite onde ela diz que ninguém se atreva a dizer que a Igreja é a Babilónia ela diz isto preto no branco como é que alguém se pode atrever a dizer uma coisa dessas eu sinceramente eu sinto-me e reparem ela chega a dizer que quem fala contra a Igreja de Deus podemos saber que não é o Espírito do Senhor que dirige essa pessoa claramente claramente e vêm hoje pessoas postam vídeos no Youtube que são conteúdos que é lixo autêntico e lixo eu até diria lixo lixo radioactivo ao mesmo tempo que não ajudam ninguém a conhecer o verdadeiro Evangelho estão a dizer mal da verdadeira Igreja estão aqui nestas lições da Escola Sabatina a prova provada permita-me o polionasmo de que a Igreja Adventista e Sétimo Dia continua a aceitar a verdade profética como sempre aceitou está aqui o que é que querem dizer mais eu quando olho para as Sagradas Escrituras eu vejo o povo a dançar à volta de um bezerro de ouro Moisés partiu as tábuas mas não abandonou a Igreja exatamente no tempo de Daniel o povo foi levado para cativeiro em consequência dos seus pecados Daniel orou pela Igreja mas não abandonou a Igreja exatamente no tempo de Jeremias nós adorávamos imagens que estavam dentro do templo e ele escreveu as lamentações mas não abandonou a Igreja exatamente por que razão haveria eu de abandonar a Igreja nem mais para onde é que eu irei para onde é que nós iremos que abandonamos a Igreja qual é o povo alguns vêm dizer a Igreja Adventista tem o movimento da reforma alternativa não é porque o movimento da reforma eu posso dizer isto com os pés bem acendos no chão tem erros doutrinários tem erros doutrinários é claro que na maioria das doutrinas eles estão em sintonia connosco aceitam a grande verdade da segunda vinda de Cristo aceitam a grande verdade do sábado aceitam o Espírito de profecia aceitam a não imortalidade da alma pronto nas principais e fortes doutrinas estamos em sintonia mas há outras doutrinas que eu chamaria secundárias que eles não são bíblicos por exemplo na aquela questão que eu discutei foi o divórcio eles não aceitam o divórcio em situação alguma quando a Bíblia e o Espírito de profecia aceitam então quer dizer então vamos vamos rejeitar o que a Bíblia diz claramente o Espírito de profecia isto para mim é absolutamente incoerente portanto e eu não tenho confiança em pessoas incoerentes que pessoas que às vezes vêm bradar é a Bíblia é a Bíblia é a Bíblia mas depois negam aquilo que a Bíblia também diz ou seja o sai dela povo meu é Deus a chamar o povo a sair da Babilónia para se juntar exatamente e a Babilónia nós a definimos claramente o que é que é Babilónia é uma imensa conglomeração mas nessa conglomeração não está a igreja organizada a Deus dos últimos dias não está nem nunca estar não pode estar não pode estar ou seja Deus chama pessoas a sair da Babilónia chama pessoas a sair do Egito que mais tarde vai ceder e fazer parte da Babilónia eu já sei que alguns que estarão ouvindo dizer assim ah pastor você parece que ignora que a igreja está metida de pés até o pescoço no ecumenismo falso falso é absolutamente falso e é falso porquê porque algumas das coisas que esses críticos da igreja interpretam interpretam completamente de forma totalmente errónea ou seja interpretam pelos seus sentimentos pelos seus raciocínios que são falsos oh pastor que porventura existem membros da igreja adventista que estão envolvidos e a comportarem-se mal aceitados isso são membros individualmente agora a igreja não até podem ser alguns líderes que vão nessa onda agora a igreja não a igreja oficialmente não está nunca esteve nem nunca estará aliás ainda não há poucos anos atrás isto é um vídeo público contado pelo pastor Ángel Rodrigues que era o diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas na Conferência Geral oficiais da Conferência Geral foram chamados ao Vaticano para lhes fazer uma única pergunta vocês mantêm a vossa posição sobre Apocalipse 13 e eles voltaram atrás aconselharam-se com os líderes da Conferência Geral regressaram ao Vaticano e disseram não mudamos nada a nossa leitura da Apocalipse 13 isto é público está para quem quiser ver a igreja não está oficialmente e declaradamente nas suas instituições e nos seus nas suas doutrinas e nas suas posturas não está a negar tudo aquilo que nós acreditamos anteriormente e mais alguns dizem que a igreja está envolvida no ecumenismo porque há encontros interreligiosos ou até se quiserem chamar ecumédicos entre líderes adventistas e líderes de outras religiões e eu pergunto e qual é o problema? sabem que a Helena White aconselha por exemplo os pastores adventistas irem a um encontro de pastores e outras denominações eu já fui e não tenho problema nenhum em ir eu pergunto vós nos vossos relacionamentos cotidianos não têm não têm relacionamentos ecuménicos cotidianos com pessoas que não pensam como vocês e vocês deixam-se afetar por se relacionarem com essas pessoas então porquê que duvidam da credibilidade dos líderes da igreja? que pelo facto de terem reuniões com outros líderes vão pôr em causa das nossas doutrinas eu nunca vi até hoje como resultado dessas reuniões ecuménicas ou assim chamadas a conferência geral vir dizer olha rejeitamos o espírito de profecia rejeitamos nunca vi pelo contrário ainda há dois meses atrás fizeram essa acusação contra o presidente da conferência geral de que ele participou e se comprometeu numa reunião dessas e algumas semanas mais tarde veio um esclarecimento oficial de que a intervenção dele foi para explicar a nossa posição sobre o Apocalipse 14 por exemplo bom ou seja ainda no início deste ano eu tive num encontro com representantes católicos numa das localidades onde existe uma igreja eu não fui lá para pôr em causa aquilo em que eu creio e ninguém me pediu para pôr em causa os meus princípios eu também não fui pedir a eles que ponham em causa fomos para nos encontrar um convite que eles nos fizeram que eu aceitei com muito gosto e digo com muito gosto e eu estive com eles e tive a oportunidade de dirigir a palavra porque me pediram para dirigir a palavra e no fundo muitas pessoas me vieram agradecer e vieram agradecer e eu senti que era de coração aberto e porquê? porque aquilo que eu fui dizer também não fui entrar em choque com eles fui apenas dizer olha nós somos cristãos nós fundamentalmente nós não temos ninguém como nosso inimigo nós não vemos ninguém como nosso inimigo aliás só temos um inimigo esse inimigo é Satanás agora nós não vemos outros como se outros nos quiserem ver como inimigos é uma coisa mas nós não agora temos divergências de opinião claro que temos mas eu não vou eu não vou ceder nos meus princípios nas minhas crenças só por falar com outra pessoa que é de outra de outra então que raio de fé seria a minha se eu cedesse por entrar em diálogo com outras pessoas mas há indivíduos que creem que por um pastor falar com um padre já está a pôr em causa a sua fé quer dizer isso é só uma pessoa que é atrasada mental não é? quer dizer eu não ponho em causa a minha fé e as minhas convicções só por falar com uma pessoa que diverte das minhas opiniões o máximo que pode acontecer é eu dizer olha eu lamento o senhor tem as suas opiniões eu respeito eu tenho as minhas opiniões e cada um fica com as suas opiniões e portanto é nesta base que os nossos dirigentes têm tido porque eu conheço repare eu até já ouvi críticas a um elemento em particular até posso dizer aqui que pronto talvez não não diga o nome mas já ouvi críticas a uma pessoa que eu até conheço pessoalmente foi meu professor de teologia é um indivíduo que defenda serrimamente a pé juntos a identidade adventista ele converteu-se do islamismo ele não tem dúvidas nenhumas sobre a validade da nossa mensagem toda ela do princípio ao fim e ele é atualmente um dos grandes líderes da conferência geral para o diálogo interreligioso eu tenho a plena confiança nessa pessoa e mesmo que eu perdesse a confiança nessa pessoa o problema era dele e não íamos perder a confiança na igreja por causa disso exatamente eu conheço ao longo da nossa história iminentes teólogos mentes destacadas que acabaram por assumir esse caminho nenhum deles prevaleceu e a nossa igreja no meio dos seus defeitos das suas dificuldades segue em frente e chegará rumo ao Porto Seguro queres que eu te dê e posso terminar com isto há para mim uma história do Novo Testamento que tipologicamente nos ensina uma grande lição para nós hoje quando Paulo viveu com a tripulação de um navio uma grande um grande temporal a própria tripulação de um navio houve um momento que eles quiseram sair do navio e Paulo disse ninguém sai ou seja ninguém sai se quiserem salvar se alguém sair vai-se perder todos devem permanecer a bordo porque foi mostrada em visão que todos devem permanecer a bordo e todos permaneceram a bordo e só saíram do navio quando o navio estava todo a desmembrar-se mas já estavam na praia não estavam na praia ou chegaram à praia chegaram à praia para mim isso é uma lição tipológica para o povo de hoje dos últimos dias não é para sair do barco há um momento em que o barco vai-se começar a desfazer quando? quando terminar o tempo da graça mas que barco é esse que se desfaz? é o sistema organizativo da igreja porque a organização da igreja só tem um objetivo nós não estamos a trabalhar para a organização nós estamos a trabalhar para a missão da igreja qual é a missão? a pregação das três mensagens angélicas do Apocalipse 14 não há dúvidas quanto a isto nenhumas a missão da igreja adventista do sétimo dia é a proclamação das três mensagens angélicas do Apocalipse 14 agora para se atingir esse objetivo que é a missão nós precisamos de uma organização organização essa que mantém a igreja unida enquanto ela tem que exercer a missão quando a missão acabar e quando terminar o tempo da graça a missão termina porquê? porque a partir dali mais ninguém se pode salvar se mais ninguém se pode salvar quando o tempo da graça fecha não é preciso pregar o evangelho mais ninguém acabou a missão e porque acabou a missão o que é que acontece à organização da igreja? vai se desmembrar toda e agora aí cada um por si vai ter que boiar até à praia ou seja para mim desde a saída do barco até chegar à praia é o tempo da angústia desde que terminou o tempo da graça até à vinda de Cristo quando nós chegaremos ao porto da nova Jerusalém portanto aí é cada um individualmente em pequenos grupos espalhados por toda a face da terra e aí não há mais organização sim senhor aí a organização terminou mas até lá Deus vai manter esta igreja organizada e unida porque a missão tem que se cumprir este evangelho tem que ser pregado para servir testemunho a todas as nações foi o que Jesus disse em Mateus 24 14 ela pode estar a aparecer e pode estar a indicar que está prestes a cair mas não vai cair e ela não há teve uma visão em que ela viu um barco envolto em grande névoa em grande neblina e depois apareceu um enorme iceberg à frente normalmente o que é que acontece quando um barco bate contra um iceberg não, normalmente o barco desvia-se normalmente desvia-se mas o que é que acontece quando um barco bate no iceberg o barco é que desfaz o barco é que se desfaz temos o exemplo do Titanic toda essa história do Titanic bateu no iceberg o casco lá no fundo e desfez-se todo e foi para o fundo do mar mas nessa visão que a Helena White teve podem confirmar ela viu o barco envolto esse barco simboliza a igreja remandescente de Deus envolto em grande névoa essa névoa pode-se dizer névoa espiritual um grande e enorme iceberg pela frente que é a apostasia ómega e qual foi a ordem que o timoneiro recebeu? Enfrentaio 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 ele puxa a manete dá mais gás ao motor o barco avança em direção ao iceberg o que é que acontece? O barco desfez-se? O barco mantém o iceberg partido O iceberg é que se desfez em mil bocadinhos o barco manteve-se sacudiu todo foi todo sacudido isto é a sacudidura final mas o barco manteve-se está aqui uma lição para todos nós a igreja adventista o sétimo dia enfrentará enormes icebergs vai bater contra os icebergs mas é o iceberg que vai ser destruído a igreja mantém-se intacta até o fim No meio daqueles animais todos talvez a arca cheirasse mal mas eu antes preferia estar lá dentro do que estar do lado de fora Também eu Mostrou, podemos terminar com uma oração neste estudo? Querido e bom pai estás nos céus muito obrigado Senhor porque estiveste presente aqui no nosso meio obrigado Senhor porque o teu Espírito nos ajudou a compreender a tua palavra e obrigado Senhor por nos ajudas a compreender os eventos finais eventos finais esses que se bem compreendidos Senhor nos ajudarão a preparar psicologicamente e espiritualmente para vivermos esses mesmos acontecimentos aqueles obviamente estarão vivos quando esses acontecimentos surgirem Dá-nos força Senhor aumenta a nossa fé porque precisamos Senhor todos nós e ajuda-nos Senhor a permanecer no barco até este chegar ao bom porto Fica connosco Senhor livre-nos todo o mal pois tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus Amém Nós voltamos na próxima semana Até mais Tchau 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 Tchau